Vai ao ar agora, o Zana pode, o Zana quer e o Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Gente, eu posso afirmar que a arte é o único caminho para transformar o mundo. E a partir de que eu estou dizendo isso? Ela tem um papel fundamental na nossa vida e os músicos, os cientistas, os arquitetos, eles têm tanta mais influência na nossa vida do que os políticos e os economistas. Mas por que esses são as pessoas, são essas as pessoas que controlam o mundo? Vamos começar pelo início, gente. Ars, em indo-europeu, significa ordenar. Tec significa criar alguma coisa. Portanto, arte quer dizer ordenar e construir alguma coisa, seja lá o que for. Então, na antiguidade, a gente se pergunta, mas por que a arte se separou da ciência? Porque a igreja trouxe esse conceito de que os prazeres, as emoções, elas eram negativas e eram coisas do diabo. E que a terra, as coisas materiais, eram o próprio inferno. Então, a gente começou a se distanciar da arte. Mas na antiguidade, as pessoas que faziam os ferreiros, que faziam uma espada, os sapateiros que produziam um sapato, alguém que fazia uma comida, tudo isso era arte. O conceito de arte era muito mais amplo. E no final do Império Romano, esse conceito começou a mudar a partir dessa influência e desses conceitos da igreja católica. E o contrário do que diz a filosofia, que na sua etimologia quer dizer amor pela sabedoria, que dissemina o amor pela natureza, pelas artes, pelos prazeres do corpo. Então, a Europa, então, inaugura uma sociedade do trabalho. Trabalho, essa palavra que quer dizer na sua etimologia, tortura. Então, faz sentido, né, gente, que os europeus tenham se tornado essa sociedade do trabalho. E aí a gente observa que os gregos, por exemplo, eles eram filósofos, músicos, pensadores, matemáticos. Era tudo junto, não tinha essa separação. Em algum momento, em função da religião, a arte se separou da ciência. E aí, personagens como Leonardo da Vinci, por exemplo, que era matemático, artista, pintor, filósofo, não era muito levado em consideração e nem muito bem-vindo ao ambiente da ciência. Então, todo esse julgamento da sociedade formal, ela fez com que os artistas que sempre pregaram a paz, a humanidade, a igualdade, o amor, a gente se condicionou a entender como a arte não faz a gente ganhar o pão e essa coisa da subjetividade que quase proibida, né? A objetividade era o que se precisava para resolver a sobrevivência. E, gente, nos 300 últimos anos, de fato, a técnica e a ciência nos fizeram avançar mais do que nos 150 últimos mil anos. Mas o que aconteceu, então, que o mundo está nesse caos? A gente se separou da arte. E é por isso que eu digo, o mundo vai se transformar a partir da conexão com a arte, porque a arte faz o que com a gente? Ela nos permite, faz com que a gente aprenda e saiba a lidar com as nossas emoções. A gente se esconde das nossas emoções. A gente não chora na frente das pessoas. A gente se encolhe para poder viver os nossos estados de alma sozinhos num quarto escuro. E a gente não tem a possibilidade, nem a ferramenta, nem a maturidade de se expressar naturalmente do jeito que está sentindo. Por quê? Porque a gente não foi educado de uma maneira artística, sensível. E por isso a gente ficou distante das nossas emoções. Então, o resultado disso, gente, que essa bomba atômica dessa sexualidade e dessas emoções reprimidas, faz com que esses governos, esses governos desses homens, especialmente os homens tão reprimidos, eles precisam jogar essa repressão em algum lugar. E o resultado é o quê? Guerras, competição, dificuldade. Eu costumo dizer, tenho dito que a falta de, a impossibilidade da comunicação é um estado pandêmico. Você fala A, a pessoa entende B. É quase impossível se comunicar nos dias de hoje. E isso é porque as pessoas não estão em contato com as suas próprias emoções, com seus estados de alma. E aí eu digo para vocês, a nossa natureza, da galáxia mais monstruosa, enorme, da bactéria mais ínfima, é uma criação do universo. Então, a gente pode dizer que nós somos uma criação biológica universal a partir, mediante a técnica, uma técnica biológica. Então, a gente é a arte universal. E se a gente é feito de arte, a gente também é artista. Porque se a gente, a gente pode, através das palavras, através... Vocês já observaram, já repararam que a gente é um resultado, que a gente vive a vida que a gente em algum momento imaginou? Na sua adolescência, ou em algum momento da vida, eu queria uma pessoa, me casar com uma pessoa assim, eu queria fazer um trabalho assim, a gente vai aos poucos, da maneira que a gente vai se abrindo para essas possibilidades, a gente vai realizando a vida que a gente quer. Isso significa o quê? Que nós podemos ser os artistas da nossa própria vida. Isso é da maior importância. A gente precisa acordar para esse fato. Nós somos os artistas da nossa própria vida. Então, eu quero fazer aqui uma provocação. Eu adoraria que vocês, de maneira criativa, se vocês acordam... Vamos fazer um exercício todos os dias. Acordem e façam as coisas numa ordem diferente. Não precisa ser uma arte enorme, criativa, um monumento, não sei das quantas. Podem ser coisas simples. Assim como o sapateiro fazia um sapato, menor do que isso. Faz, sai da cama de um jeito diferente. Não arruma a cama imediatamente. Troca a ordem, escova os dentes primeiro ou não escova os dentes. Vai olhar diretamente o céu, muda a ordem com que você faz as coisas. Se você costuma pedir comida, hoje, faz um omelete, uma coisa rápida, uma coisa fácil. Faz você mesmo. Bota um tempero que você não está acostumado ou acostumado a colocar. Se você está acostumado a escrever no celular, escreve no papel. Sente como é o ato de pegar a caneta na mão e escrever no papel. Conversa com quem você normalmente não conversaria. Faz o seu dia diferente. Faz alguma coisa que você não costuma fazer. Tenha a coragem de dar uma caminhada num lugar bonito. Tenha a coragem de pegar uma praia no meio do dia. E daí? Quem disse que não pode? Então fica aqui a minha provocação. Espero que esse conteúdo sirva para vocês. E até semana que vem, gente. Beijo. Tchau. Esse foi o Zana Pode. O Zana quer. O Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Até o próximo Zana Pode, gente. Tchau. 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 Obrigado.